Fala galera Palmeiras TV 98 aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Em negociações com o Botafogo, Astro Sul-Americano surpreende e pede para jogar no Palmeiras. Com apoio de John Testor, o Botafogo vem nas últimas janelas, investindo pesado na chegada de reforços. Desde o fim do ano passado, quando acertou seu retorno à Série A, o clube vem contratando e sondando diversos grandes nomes, sendo o principal deles, James Rodrigues. O colombiano, que está livre no mercado após rescindir com o Olympiacos, é o grande alvo do fogão para 2023, tendo até mesmo, uma oferta oficial para fechar com o time carioca até essa sexta-feira. Todavia, James não é o único astro sul-americano na mira do glorioso. Quem também pode ser reforço do time nesta temporada é Matias Rojas, destaque do Racing e que, assim como James, possui proposta formal do clube botafoguense. Não obstante e embora esteja de fato interessado em jogar no Brasil, Rojas parece ter o desejo de atuar por outra equipe. Isso porque hoje, 17, o portal de notícias Go.com divulgou que o atleta teria se oferecido ao Palmeiras, que até o momento, não se posicionou sobre a contratação do atleta. O jogador, que atua como meia, vem sendo o principal jogador do Racing. Em 2023, já são sete gols em 13 partidas sendo, um deles, um belo chute de antes do meio campo, na estreia pela Libertadores. E você torcedor alviverde, o que acha da contratação de Matias Rojas no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.